Olá a todos, bem-vindos de volta aqui ao canal. Para aqueles que não me conhecem, o meu nome é Mariana e no vídeo de hoje eu vou abrir finalmente com vocês o calendário do advento da Makeup Revolution. Eu já comprei este calendário há alguns meses, inclusive. Eu tenho aqui o wall onde vos mostro que o comprei. Vou deixar esse wall aqui nos cards para vocês verem a seguir este vídeo e basicamente eu ainda não o abri porque estava à espera para abrir em vídeo. E eu decidi comprar este calendário mesmo depois de já ter passado o tempo de o abrir, ou seja, de já ter passado o advento, porque tem bastantes produtos e ele estava com uma ótima promoção. Portanto, vamos então abrir este calendário. Quase a meio do ano, mas pronto, vamos abri-lo. Vamos então começar. Estas caixinhas não são muito seguras, portanto o calendário para estar assim de pé não é muito bom, mas tudo bem. Vamos ver o que é que tem por dentro que isso é que interessa. Vamos começar então pelo dia 1. E o dia 1 está logo aqui em cima. E parece que é um batom. É sim senhor. Este foi então o batom que saiu. Esta cor é muito, muito bonita. Agora vamos abrir a número 2. O dia número 2. É uma sombra... Não, não. É um contorno. Mas obviamente que os contornos também dão para sombras, portanto, é um pão multiuso. Não é muito grande como a maioria dos pós-contorno, mas este é o tamanho ideal para ter no kit pessoal. Eu depois vou testar também bastantes estes produtos com vocês em vídeo para ver se são bons, se não são. Mas para já gostei bastante. Vamos abrir então agora a caixinha número 3. Vamos abrir. Ah, não tem nada aqui dentro. Ai, tem, tem. Tem aqui uma coisa. Não parecia que tinha nada. É um espelho. Uh, é bonito por trás. Este é então o espelho. Eu já estive ali a mexer com os meus dedos, por se é que está sujo. A parte de trás é muito bonita. Eu não sei se vocês conseguem perceber. Eu tenho um R de Revolution. Muito, muito bonito o espelho. É pena só não ser daqueles de abrir e fechar, que eu gosto mais porque é muito mais seguro para ter nas bolsas. Mas ainda assim eu gostei muito do espelho e obviamente que vou usar porque nunca é mais ter um espelho para ter nas nossas bolsas. Vamos então abrir o dia número 4. Ok. No lado. É então aqui um pincel língua de gato. É muito bonito este pincel. Tem uma cor muito, muito bonita. E parece-me ser de boa qualidade. Vou testar depois também este pincel com vocês. E depois digo-vos se os pincéis da Revolution valem a pena ou não. Eu nunca experimentei pincéis da Revolution, portanto estou muito curiosa. A maior parte dos meus pincéis são todos da G-SUP. Eu comprei-os na altura pelo AliExpress, mas creio que agora também se vende na MAC e Beauty. Portanto, eu recomendo os pincéis da G-SUP, mas estou muito curiosa para testar pincéis novos de outras marcas. Então estou feliz que veio aqui um pincel também para testar. E acho que ainda vem outro também. Vou colocar no sítio. Opa, para o sítio. Pumba! Bom, gente, isto caiu tudo, portanto, eu vou só virar isto para mim e tirar, que é muito mais fácil, porque senão eu não consigo. Olhem, olhem. Eu só mexi um bocadinho a caixa, isto caiu literalmente tudo. Vamos lá continuar. Eu estava na caixa número 4, então agora vou para a número 5. Parece que vem vazio, gente. A sério, parece mesmo que vem vazio. Mas não vem. Tenho aqui alguma coisa, sim senhor. Mas eu abri a caixa e parecia mesmo que vinha vazio. Tipo, é mesmo leve o que tenho aqui. Que é... Brow Pencil. Ok. Ok. É um bocadinho difícil de abrir. Acho que é um castanho que é capaz de não me ficar mal de todo, mas ainda assim é um bocadinho mais claro que as minhas francelhas. Mas tudo bem. A gente arranja-se com isto. Vamos então passar para a caixa número 6. E no dia número 6 vem aqui alguma coisa embrulhada. Será que é uma máscara de pestanas? Parece-me pelo... Pelo tubo. Não. É um batom. Não. Um gloss. Lip oil. Não é nem batom, nem gloss. É um lip oil. Este é então o lip oil, gente. Esta cor é linda. É muito bonita mesmo. Eu ainda vou testar todos estes produtos com vocês, como eu já vos disse, mas eu tenho assim um feeling que eu vou usar muito, muito, muito este óleo para os lábios. Tenho mesmo assim um feeling. E a sério, gente. Que coisa mais linda. Eu tenho assim uma panca com produtos cor-de-rosa. Então, com o cor-de-rosa no geral, mas é isso. Vamos passar para a próxima caixa. Não nos vamos perder. Então, abrimos agora a caixa número 6. Então, agora precisamos da número 7. E a número 7 está perdida. Onde está a número 7? Tem aqui uma caixa que não tem número. Que é a número 7. Acho que vem outro pincel. Sim. Ficou ali a sacola, ali dentro. E este foi, então, o pincel que veio. Mais uma vez, este cabo é lindo, lindo, lindo. E vamos passar para a caixa número 8, então, que está aqui. É esta caixinha. Esta não parece que está vazia. E... Outro produto que vem embrulhado. Parece-me ser outro batom. Como vos tinha dito, então, um batom é exatamente o mesmo. Só que noutra cor. Mais uma vez, mais um nube. São muito bonitos os batons. Eu espero que eles sejam mesmo confortáveis nos lábios. Porque eles são mesmo muito bonitos. São, honestamente, as cores de batons que eu normalmente costumo usar. E vamos passar, então, para a próxima caixa, que é, então, a número 9. E... E na caixinha número 9, temos, então... Será que isto é o quê? Um corretor? Eye Primer. Ok. Temos aqui um primer de olhos. Eu não tenho nenhum primer de olhos. E não tenho porque eu não quis comprar. Nunca me senti interessada em comprar primer de olhos. Porque eu acho que, na verdade, o corretor faz bem esse trabalho. Então, eu só uso corretor. E pronto, olha. Agora tenho um primer de olhos para testar também. Obviamente que é sempre bom ter, não é? Mas nunca senti essa necessidade de gastar dinheiro com primer de olhos quando eu tenho corretores. E faz exatamente a mesma coisa. Mas pronto. Agora tenho. Vou testá-lo. Obviamente que sim. E, portanto... Vamos passar à próxima caixa. Vamos, então, para a número 10. A número 10, mais uma vez, também parece que está vazia. No dia 10, saiu, então, um gel de sobrancelhas. E eu só quero perceber se ele é com cor ou é transparente. Parece-me que é transparente. Parece-me que foi que não saiu a produto nenhum. Ah, não. Mas está a sair. Vamos passar para a caixa número 11. Para a caixinha número 11. E... Oi. É um bocadinho mais pesado este. Ok. Deve ser outro batom. Sim, senhor. Sim, senhor. Na verdade, não é um batom. Isto aqui é, na verdade, uma sombra líquida para os olhos. E, gente, ela parece-me ser muito bonita. E eu acho que isto mesmo com batom devia ser mesmo muito bonito. Uuuuuh... É bem gira. É muito gira. Eu não sei se vocês conseguem perceber. Isto brilha imenso. É muito gira. Até agora, gente, estou a gostar bastante dos produtos que estão a sair. Estávamos na caixa número 11. Vamos passar para a número 12. Caixa número 12. Mais uma vez, assim, um tubinho grande. E... Outra sombra líquida. E esta aqui é assim, então, meio esprateados. Parece-me. Uuuuuh... Uuuuuh... Gente, ah... Esta sombra é maravilhosa. Eu gostei mais desta do que a outra. para ser honesta. Oh, meu Deus do céu. Olhem para isto. Estou a tentar ver se a minha câmera foca na minha mão e não na minha cara. Mas a minha câmera só quer focar na minha cara. Mas é muito, muito gira, gente. Oh, meu Deus do céu. Estou a gostar mesmo, mesmo, mesmo. Vamos passar para a caixinha número 13, então. e... O que é que será? O que é que será? O que é que será que tem aqui dentro? Eu ia dizer que era outro tubinho, mas não me parece. É um tubo. Realmente é um tubo. Mas é um tubo diferente. Bom, gente. Isto é um gloss em geleia. Saiu, então, aqui um lip gloss, gente. Ele é assim, transparente. Parece-me que tem assim, acabamento tipo, brilhante. Mas... Já há muito tempo que eu não via assim glosses neste género de tubinhos. Quando era mais nova, os glosses eram quase todos nestes tubinhos. Agora, ultimamente, não se vê muito. E... Acho engraçado. Deixem-me ver como é que é o aplicador. o Adore. Adore. Bom, gente. Depois eu vou experimentar, obviamente, todas as sombras, os batons, os glosses. Vou experimentar tudo com vocês. Estou bastante curiosa também para testar este gloss. Então, estávamos no dia 13. Vamos passar para o dia 14. O dia 14 aqui uma gachinha bem grande. Vamos ver o que é que tem aqui dentro. parece-me uma paleta. Parece-me uma paleta de alguma coisa. E é assim, senhor. Isto porque eu, quando comprei o kit da Euphoria, também da Makeup Revolution, vinha assim uma paletinha muito semelhante a esta, na verdade. Até vos posso mostrar que eu tenho aqui mesmo à mão que é esta aqui. Ou seja, agora fiquei com uma paleta de iluminadores e uma paleta de blushes. O que é que veio? É uma paleta de blushes. E esta é então a paletinha, gente. Muito, muito bonita. Mesmo. Estou muito curiosa para testar esta paletinha de blushes. Eu adoro blushes, gente. Vamos passar então para a caixa número 15. E a caixa número 15 é esta pequenina aqui. Vamos então abrir. Uuuu O que é isto? O iluminador? Uau! Meu Deus do céu! Eu estou no céu! Gente, olhem-me. Olhem-me só para este iluminador lindo que me saiu. Oh meu Deus! Estou super, super apaixonada. É muito lindo este iluminador. Mesmo, mesmo, mesmo. Mesmo. Vamos passar então para a caixa número 16. e a caixa número 16 traz então aqui o que é. Ok, um lápis de sobrancelha. Por que é que eles são difíceis de abrir? Gostava muito de ver como é que era o lápis por dentro, mas não quero abrir por nada deste mundo. eu li bem. Eu pensava que isto era tipo um lápis tipo castanho, mas não. Lápis de sobrancelhas branco. Se alguém souber para que é que isto serve digam-me por favor porque realmente eu nunca vi o tal na minha vida. Mesmo. Nunca vi mesmo um lápis de sobrancelhas assim tipo branco. Isto se calhar fica transparente, não é? Mas para que é que isto serve? Ok, agora fiquei intrigada tipo, para que é que isto serve? Tenho que ir pesquisar. Quando acabar o estílio e vou pesquisar. Ok, vamos passar para a caixa número 17 e na caixinha número 17 temos parece-me parece-me o que é? Parece-me lá sei lá o que é que é isto. Um primer. Parece-me um primer. Depois de ter lido parece-me um primer. Gente, isto é muito, muito fofo mesmo. Acho que esta embalagem vai ir para ali também para o meu cantinho que coisa mais fofa. Mas isto é um primer de que é? Um primer de maquilhagem mas é um primer ok, isto parece-me ser tipo um creme mas é um primer hidratante parece-me ser hidratante ou tapa por não. Ok, isto parece-me ser um primer mais hidratante do que um primer de preenchimento de poros. a textura dele é assim um creme bem levezinho e ele cheira muito, muito bem. Estou muito curiosa para testar talvez isto como um creme mais hidratante do que um primer em si porque na verdade o creme hidratante já funciona como um primer para a nossa pele. Vamos então para a caixa número 18 e parece-me ser um lápis de lábios. Certo, é um lápis de lábios parece-me ser com este aqui certo ou não? Não, com este aqui em baixo. É, acho que é mais com o segundo batom que saiu é mais parecido com o segundo batom. É muito bonito e gente é uma coisa que eu não tenho muito que é lápis para lábios é uma coisa que eu também queria investir mais porque eu acho que realmente dá bastante jeito contornar primeiro os nossos lábios e depois passar batom mas foi uma coisa que eu ao início quando comecei a maquilhar não investi absolutamente nada inclusive o único lápis de lábios que eu tenho foi-me oferecido e eu nunca comprei um lápis de lábios. Vamos passar à próxima caixa que é então a número 19 e agora acho mesmo que é um batom é assim senhor Matte Liquid Lipstick e este é na cor Baby que eu acho que é exatamente a cor do batom da caixa número 1 só que este aqui é assim líquido é é muito bonita meu Deus do céu acho que esta caixa foi feita para mim tipo os batons o iluminador as sombras de olhos tipo eu estou apaixonada por esta sombra ainda gente mesmo eu acho que eu vou usar muito muito e este batom também é muito bonito mesmo eu adoro batons novos eu tenho imensos batons muitos que já passaram da validade para ser honesta mas que eu ainda os mantenho aqui porque são giros eu gosto de os ver pelo menos eu sei que não os posso usar mas eu gosto de os ter aqui sempre à vista porque pronto há alguns batons que não que eu não tenho assim tipo um apego emocional e dei-te-os fora mas eu tenho muito apego a maquilhagem não sei porquê vamos passar para a caixa então número 20 e parece-me ser mais um batom porque o tubo é igual e é assim senhor mais um batom que é na cor chaforre que é a segunda cor do batom em bastão que saiu ou seja eles mandaram tipo cores na mesma iguais yes vamos passar para então a caixinha número 21 e na caixinha ai que coisa fofa oh meu deus oh meu deus o que veio aqui isso é tão fofo oh meu deus gente saiu uma mini esponja de maquilhagem oh meu deus do céu uma mini esponja não tenho mini esponjas quem já me segue por aqui sabe que eu uso aquelas granduanas da morphe inclusive a minha está muito suja tenho que a lavar e ela agora está no tamanho pequeno quando ela fica molhada fica bastante maior como vocês podem ver o tamanho é muito fofo gente isto é muito fofo adoro adorei adorei Makeup Revolution vamos passar então para a caixa número 22 na caixinha número 22 o que é que traz se eu conseguisse abrir as caixas eu até diria logo o que é que traz mas eu não consigo abrir as caixas já vos disse milhares de vezes sem problemas em abrir caixas de maquilhagem ok acho que é um lip liner outra vez e muito provavelmente este é como dizer com a cor baby é porque diz aqui que é baby honestamente não vi a cor no outro lápis mas de certeza que deve ser a mesma cor que este batom este aqui é combinar com este e este vamos passar para a caixa número 23 e na caixa número 23 vem aqui também assim uuuuh gente eu quando comprei estas coisas todas na Makeup Revolution eu fiz assim tipo um mega haul na Makeup Revolution eu queria muito comprar um scrub para para os meus lábios porque eu não tinha e eu tenho os lábios super secos eu posso hidratar os lábios o quanto eu quiser eu sinto que os meus lábios são sempre muito secos então se eu usava batons que sejam mate aquele mate que puxa mesmo ali que seca mesmo ali tipo o lábio esqueçam então eu andava a procurar muito tempo de um scrub e comprei-o e ele está aqui atrás mas saiu-me outro scrub portanto estou muito ansiosa para também testar este scrub da Makeup Revolution apesar agora tenho dois mas vamos ver e mais uma vez adoro este aplicador eu não sei se vocês gostam ou não mas eu acho pá gente isto é mesmo super cute é mesmo muito fofo estou apaixonada quero muito testar também este lip scrub com vocês muito provavelmente também a parte desta maquilhagem eu vou testar com vocês em Reels ou seja em Reels Short e TikTok porque eu publicando não publico nos outros sítios também portanto sigam-me sempre pelas minhas redes sociais o meu nome é Mariana Duarte Makeup portanto no meu Instagram portanto no meu TikTok e por aqui vocês só precisam de me subscrever aqui o canal ativar as notificações e sempre que eu colocar algum vídeo ou algum short vocês recebem então a notificação e vamos então abrir a caixinha número 24 que na verdade eu já abri honestamente e é então um eyeliner honestamente não sou muito fã de eyeliner em lápis mas tudo bem isto dá para fazer também a linha de água que honestamente eu não costumo fazer muito mas neste momento não tenho feito sequer nenhuma vez porque eu já não tenho o lápis porque o lápis que eu tinha passou da validade então obviamente que com os olhos não se brinca e eu não vou usar uma coisa que já passou fora da validade nos meus olhos portanto é sempre bom ter um lápis para olhos porque pode-me dar jeito para qualquer dia vamos então abrir a caixinha número 25 que eu já estava aqui bem antecipada a abri-la e a caixinha número 25 é então uma paletinha de sombras ela parece-me ser bastante bonita gente eu adoro mesmo a qualidade da Makeup Revolution em termos de paletas de sombra eu já tenho algumas paletas da Makeup Revolution e elas são muito muito boas inclusive eu comprei duas novas que eu depois vou-vos mostrar gente eu depois eu vou-vos mostrar que também são magníficas agora conseguir abrir isto é que já é difícil esta é então estas são então as cores da paleta como vocês podem ver elas são mesmo mesmo lindas é tipo assim uma paleta mais em tons nude para o dia a dia isto é perfeito adoro este género de paletas e não é uma paleta muito grande ou seja um dia que eu às vezes preciso viajar ou pronto tenho que fazer assim um kit mais pequeno que isto serve-me perfeitamente é uma paleta super versátil parece-me que dá para fazer bastantes looks já acabamos o calendário já não há mais nada aqui dentro absolutamente nada bem gente no geral eu realmente gostei bastante deste calendário tenho apenas aqui uma coisa que eu honestamente eu não sei para que é que serve portanto se vocês souberem para que é que serve aquele gel não aquele lápis transparente ou branco eu não sei se aquilo depois fica transparente ou se fica branco das sobrancelhas digam-me por favor porque eu honestamente não sei para que é que aquilo serve eu nunca vi o tal na minha vida mas é isso gente no geral gostei muito tanto batons como as sombras líquidas tipo eu apaixonei-me completamente por esta sombra líquida é muito 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 bonita esta também obviamente que esta também mas eu gostei muito mais desta do que desta mas é isso gente no geral estou contente com todos os produtos que me saíram algumas são coisas que eu não tinha outras são coisas que eu já tinha mas que é uma coisa que eu preciso sempre e é sempre bom testar outros produtos de outras marcas eu vou ser muito sincera Makeup Revolution não era uma marca que eu tivesse muita coisa mas no geral gente eu gostei muito deste calendário do advento foi o primeiro calendário do advento que eu comprei muito honestamente assim de produtos de maquilhagem e acho que para o ano eu vou super investir no calendário do advento também da Makeup Revolution porque gente este ano valeu super a pena portanto eu acho que para o ano também vai valer super a pena estou muito contente e vou terminar então o vídeo por aqui espero muito que vocês tenham gostado eu adorei abrir estas coisas todas eu adoro sempre abrir produtos de maquilhagem e é isso uma grande beijoca nós vemos-nos então no próximo vídeo não se esqueçam mais uma vez de subscrever aqui ao canal não se esqueçam de deixar também o vosso gosto caso tenham gostado deste vídeo e nós vemos-nos então no próximo uma grande beijoca mais uma vez tchau 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 Obrigado por assistir.